Música Carrega o progresso do Youtube O que é que tá morta? 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 Vem que aí o bacia, ó Nós tu contou novinha Senta Gostou quando ela arrebenta Gostou quando a novinha Senta Gostou quando ela arrebenta Senta pra novinha Senta e rebola Agora, rebola Agora, que gosta Agora, rebola Agora, cê tá louca Cê fica, fica, fica Clica, fica Clica 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 Gostou quando a novinha Senta Gostou quando ela arrebenta Gostou quando a novinha Senta Gostou quando ela arrebenta Senta Gostou quando a novinha Senta e rebola Agora, rebola Agora, cê gosta Agora, rebola Cê tá louca, cê fica E fica, e fica Fica, e fica Em cima, e fica Em cima, e fica Uma